As orelhas, os frutos da timba uva é uma árvore de crescimento rápido que fornece boas sombras na primavera e verão e perde suas folhas no inverno, deixando a luz do sol passar. Dessa forma é bastante aproveitada para a arborização de regiões com estações bem marcadas. A timba uva pode medir de 20 a 35 metros de altura e 80 a 160 centímetros de diâmetro do tronco. As saponinas, substância que se caracteriza pela formação de espuma, é encontrada nos frutos e na casca. São aproveitadas para a produção de sabão. As saponinas dos frutos também são responsáveis por intoxicações de animais, herbívoros, boi, cabra, etc. Que recorrem geralmente na escassez dos alimentos. As saponinas dos frutos também são responsáveis. Aquela fruta, ela dá como uma orelha, né? E é tóxica, né? É bom em comer. Já era. É, vai fazer sabão. Dá um belo sabão. Fazer a espuma do sabão. Fica um sabão espumante. O fruto da timba uva é a orelha. Tá bom, ok?